Começando mais um vlog aqui nesse canal e um vlog diferente daquilo que a gente tá acostumado. Na verdade é um vlog vida real, hashtag vida real. Se você gosta desses vlogs assim, que é vida real mesmo, já deixa o seu like. Eu confesso pra vocês que já comecei a gravar esse vlog várias vezes, alguns dias atrás. E eu sempre esqueço de finalizar, então ficam vídeos aleatórios. Mas hoje eu vou fazer, vou fazer com começo, meio e fim. E vou trazer vocês junto comigo. Há um tempo atrás eu coloquei algumas perguntinhas lá no meu Insta. Se você não me segue, Mariana Emerim. E uma menina perguntou se eu não ia mostrar a minha rotina, tipo assim, de dona de casa, com as chiquinhas, não sei o que. E eu pensava que não havia nenhum interesse, né, a respeito disso, sobre esse assunto. E fiz uma enquete se gostariam de ter esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo. E eu fiquei impressionada com o tanto de pessoas que realmente queriam assistir. Então eu decidi gravar, né, me disciplinar aí pra dividir com vocês um pouco disso, um pouco dessa minha experiência. Atualmente eu trabalho só com as minhas redes sociais, então eu tenho um horário flexível. Por isso eu sou responsável aí por cuidar da casa, né, por deixar tudo em ordem. Só que o que acontece? O que aconteceu? Na semana passada eu tive muitos eventos. Esse final de semana eu não parei em casa. E quando eu começo, tipo assim, uma bagunça, eu vou só continuando ela. Então tá um caos. Não vai ser um vlog muito de limpeza, vai ser mais de organização. Enfim, eu vou levar vocês nesse dia comigo. Eu quero me acostumar a gravar. E só pra deixar vocês aí a par, eu acordei. Fui pra academia, porque essa é a primeira coisa do dia que eu gosto de fazer, porque me anima, porque me motiva, porque eu já fico super desperta. Almocei com a minha mãe e com o meu maridinho. Então agora já estamos aí só para organizar e eu preciso organizar tudo. Então vamos lá, vamos com vocês. Mas antes, nós vamos colocar as toalhas ali pra lavar. Ai gente, que engraçado. Eu sempre quis fazer vlog assim, sabe? Vamos ver se eu acostumo, né? Só pra vocês terem uma noçãozinha básica. Assim, tá tudo bem bagunçado. Muito bagunçado. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu funciono muito com coisas escritas à mão. Então eu tenho calendário. E eu gosto de fazer sempre uma lista de tudo que eu tenho pra fazer. E à medida que eu vou lembrando, eu vou colocando aqui. E à medida que eu vou fazendo um check, eu vou pintando, porque me dá uma satisfação muito grande. Então, bora lá. Ó, vou começar colocando as toalhas para lavar. E eu uso esse Homo aqui, olha. O Homo líquido. E o Comfort. As minhas amigas sempre acham minha roupa super cheirosa. Sempre perguntam o que eu faço, gente. São essas duas maravilhosinhas aqui que eu uso, tá bom? Eu vou pôr para lavar. E enquanto lava, eu já vou começando a lavar louça. Esse lugarzinho aí é onde eu deixo meu celular. Enquanto eu lavo louça, enquanto eu lavo na minha casa. Eu sempre coloco alguma coisa pra ouvir. Seja uma música, uma pregação, uma palavra, uma palestra. Vídeos no YouTube. Então, eu deixo aí e começo aí a lavar louça. Porque eu acho que o tempo é bem melhor aproveitado, né? Adoro fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí Tchau. 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 O escritório foi. Agora estou no meu quarto. E agora a roupa está um caos. Agora, olha só, gente. Coloquei esse produtinho aqui da Beleza Chique. Estou quase acabando, na verdade. Eu organizei tudo certinho. Todos os cômodos da casa. E daí, agora para finalizar, para passar uma vassourinha, assim, eu coloquei esse aqui, que é uma máscara de pomegranate. Hum, máscara de beleza facial. Combate arrugas. Protege contra os raios UV. Leva a produção de colágeno, firmeza e elasticidade antioxidante. Eu vou deixar essa máscara aqui. Coloquei uma máscara no cabelo também da Bio Estratos. E vamos finalizar logo essa arrumação. Eu demorei muito mais no guarda-roupa, mas foi bom. Já tirei algumas coisas para o próximo bazar. E já ficou tudo certinho. Tudo arrumadinho, olha. Banho tomado, casa arrumada e limpa. Gente, hoje demorou. Mas também tinha coisa para organizar, tinha coisa para guardar, tinha coisa para colocar no lugar que só Cristo. Mas, ai, não tem sensação melhor, né, do que tomar um banho. Casa da limpinha, cheirosinha, organizada. Olha só. Eu amo colocar as almofadas aqui, ó. Essas almofadas aqui, ó, são da minha coleção. Então, eu vou deixar o link e corre lá comprar. Essas almofadas, você pode ter ela em casa. E tem almofada, tem copinho, tem um monte de itens lindos, muito fofos. E pronto, gente. Esse foi o meu dia de organização. Na tentativa aí de mostrar um pouquinho para vocês o meu dia a dia. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais. E se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. E aí